Olá você que acompanha o 3 Quartos Cegos, eu sou o Daniel Sanchez Ferrari, tudo bem? E hoje eu vou fazer um vlogzinho a respeito de algo que aconteceu hoje comigo em casa Então aproveita esse momento pra resolver, pra fazer esse vlog Mas antes de você saber o que aconteceu comigo em casa, saber pelo que eu passei Já aproveita e se inscreve no canal aí, senão você não vai ficar sabendo Se você se inscrever, você vai ficar sabendo o que aconteceu Então, só passar esse trecho aqui Vamos lá O que aconteceu foi o seguinte Opa, deixa eu só tomar cuidado aqui Meu computador tem uma... Tem um certo probleminha às vezes quando eu desligo ele Ele não desliga, ele fica... ele encerra tudo, para de enviar sinal da placa de vídeo, monitor apaga e tudo mais Mas ele... a torre em si não desliga E eu sempre nessas situações desligo o estabilizador e nunca aconteceu nada É... nunca aconteceu, nunca tive problema nenhum E aí... aconteceu que essa semana eu fiz a atualização de criadores lá do Windows 10 Deixei ele todo atualizado, tudo em ordem E aconteceu de novo esse negócio de ele ficar lá uns 10 minutos ligado Não desligando, sendo que ele já tinha concluído todo o processo de desligar Como sempre, eu fui e desliguei o estabilizador Porque meu computador está ligado no estabilizador Só que... Hoje de manhã, quando eu fui ligar O Windows estava apontando que tinha sido corrompido Que tinha que resolver esse problema E... a tela que cuida de resolver esse problema Onde você mexe nas configurações e tudo mais Ela não é acessível O narrador do Windows não funciona lá Então eu tive que tentar ler a olho mesmo Não sei se eu li tudo certo Resultado O Windows me fodeu Me fodeu de um tamanho que vocês não podem imaginar Eu só não perdi meus arquivos Porque essa parte eu consegui... É... me precaver Porque... Tinha uma opção lá pra manter os arquivos Mas todos os meus programas foram desinstalados Todos Todos Tudo que não era o Windows Foi desinstalado Inclusive o Office Que é da própria Microsoft Não sobrou nada no Windows Tudo que eu uso pra editar vídeo Pra fazer stream Inclusive eu ia fazer um stream esse sábado Não sei se eu vou fazer mais depois disso Então tudo foi desinstalado Tudo E agora tem que levantar a máquina de novo Então eu passei a manhã inteira levantando a máquina Reinstalando aplicativos e não instalei tudo não Tem coisa que eu ainda não instalei E vou ter que continuar reinstalando Era pra ter saído hoje de manhã os episódios 110 De Marrou Tias Tanto no site via podcast quanto no canal do Youtube Mas... Nunca... Graças a isso não saiu E eu não sei nem se sai hoje até o fim da noite Eu vou tentar fazer sair até o fim da noite Eu acredito que dê Porque o básico eu já levantei Agora... Só tá das coisas que eu uso mesmo Que eu preciso pra jogar os episódios na internet O Photoshop Só preciso pegar o Photoshop de novo no meu backup Mas do Photoshop eu tinha backup Então... Menos mal Mas olha... Eu não imaginava que eu ia passar por isso Fora que o Windows tá meio esquisitão Sabe? Aí ele apagou até as minhas impressoras Pra vocês terem uma ideia Nem as minhas impressoras estavam funcionando Tive que... Na verdade uma impressora tava funcionando A outra que eu uso com mais frequência não tava Eu tive que reinstalar a impressora O engraçado é que a tela dispositivos e impressora sumiu Então... Eu fui obrigado Eu não sei nem como é que eu consegui achar lá uma tela de impressoras Né? Porque na hora que você digitava Na hora que você fazia a busca Ele não aparecia A dispositivos e impressoras Tinha uma tela que parecia ser uma tela mais antiga Ou não sei se é a versão mais nova Já que eu atualizei o Windows 10 Então eu preciso repassar o software de atualização do Windows 10 Pra ver se ele não voltou pra uma versão anterior Mais antiga do Windows 10 Que eu tô achando que foi isso que aconteceu Então... Isso me pegou... Me atrapalhou bastante Né? O que eu ia falar O Royal Tutor não vai sair atrasado de novo E... Então... Isso me atrapalhou bastante Já ia sair atrasado o Royal Tutor Já não ia dar pra sair amanhã Ainda mais com esse problema Agora menos ainda Porque eu ia tentar gravar isso de manhã Depois de soltar O episódio De Marrou Tias Mas não vai rolar Então o Royal Tutor Provavelmente na sexta Ou no sábado Talvez até no domingo Dependendo se eu for fazer stream no sábado Eu não tenho certeza ainda Eu vou ver isso só na sexta Se até sexta-feira Lá por umas sete horas Não aparecer Evento agendado No Youtube De stream pro dia seguinte Então não vai ter stream Se aparecer evento agendado Vai ter stream E eu também vou avisar no Twitter Eu já tô fazendo o caminho inverso aqui Do que eu costumo fazer Eu vou pra um médico aqui perto do Hospital Brasil Então... Vamos seguindo Parece que o vento tava levando água Vamos esperar aqui pra poder atravessar Mas tem um carro parado na rua Então não dá pra atravessar Tinha esse carro fechando Então deu pra atravessar sem maiores problemas Orelhão Abrir um buraco aqui no chão Não sei o que aconteceu Então é isso Esse vlog era mais pra avisar Que eu tive problemas com o meu computador E que isso vai ferrar o canal por essa semana E por alguns dias Vai atrasar vídeo Vai impedir planos que eu tinha Então é isso Como sempre Sim, vai ter dois vídeos aí na tela Clique em um deles pra assistir O que vem em seguida Deixe seu joinha Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Aqui uma outra ruim Essa aqui dá pra atravessar de boa Só atravessar aqui Deixe seus comentários Muito obrigado E falou